Alô, você que acompanha o canal Aprender e Evoluir, você que já é aqui da casa, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para mais esse vídeo. E você que está chegando agora igualmente bem-vinda e bem-vindo para mais esse vídeo que eu vou tentar ajudar você perceber a diferença quando se aplica arranjos e quando se aplica combinações. Vem comigo para o vídeo. Esse é o vídeo P023, aula 023 de probabilidade, diferenciando arranjos e combinações. Em qual dos problemas a seguir devo usar arranjos e em qual devo usar combinações? Situação problema 1. Em uma classe com 20 discentes, pretende-se formar uma comissão para organizar a formatura. A comissão será composta de 3 discentes que ocuparão os cargos de presidente, tesoureiro e secretário. Nessas condições, quantas comissões distintas poderão ser formadas? Situação problema número 2. Em uma classe com 20 discentes pretende-se formar uma comissão de 3 discentes para representação no centro acadêmico. Quantas comissões distintas poderão ser formadas? Vamos pensar um pouco. Na hipótese 1, na resolução do problema, a hipótese 1 diz o seguinte. As duas turmas, a situação de problema 1, a situação do problema 2, Maria obteve 10 votos, João 6 votos e a Paula 4 votos. Na situação 1, a Maria será a presidente, o João o tesoureiro e a Paula a secretária. Na situação 2, os 3, o João, a Maria e a Paula formarão a comissão, porque não tem diferença entre os cargos. Uma segunda hipótese, vamos imaginar que a Maria teve 4 votos, o João 7 e a Paula 9. Em relação à primeira situação, a Paula será a presidente, o João o tesoureiro e a Maria será a secretária. Mas em relação à situação do problema 2, a comissão continua sendo formada pelo João, a Maria e a Paula, em ordem alfabética. Ou se você fizer o rodízio, trocar os nomes de ordem, a comissão continua a mesma. Ah, Gilberto, então você está me dizendo o seguinte, se eu vou resolver um problema, quando eu altero a ordem dos elementos, eu altero a resposta, eu aplico arranjos. Mas se eu altero a ordem dos elementos e a a resposta permanece a mesma, então eu aplico combinações, é isso? Exatamente, meu jovem, você matou a charada. Se a ordem dos elementos faz diferença, aplica arranjos. Se a ordem dos elementos não faz diferença, aplique combinações. Vamos à resolução, relembrando Aristóteles. A educação tem raízes amargas, mas seus frutos são doces. Resolução da situação, problema número 1. A comissão formada pela Maria, João e Paula é igual à comissão formada por João, Paula e Maria? Pelo texto, percebe-se que a Maria, o João e a Paula equivale a dizer que a Maria é presidente, o João é tesoureiro e a Paula é secretária. Em contrapartida, a comissão formada pelo João, a Paula e a Maria equivale a dizer que o João é o presidente, a Paula tesoureira e a Maria secretária. Portanto, a comissão Maria, João e Paula e a comissão João, Paula e Maria são diferentes pela natureza e pela ordem de seus elementos. Nesse caso, vamos aplicar arranjos. A gente vai desenvolver o arranjo de 20 tomados 3 a 3. No caso, fica 20 fatorial dividido por 20 menos 3 fatorial. Só que nós sabemos que 20 menos 3 fatorial é 17 fatorial. Então, a gente pode escrever 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial dividido por 17 fatorial. 17 fatorial dividido por 17 fatorial dá 1. Então, fica 20 vezes 19 vezes 18, que é igual a 6.840 comissões distintas. Resposta. Pode-se formar 6.840 comissões distintas. Na situação problema número 2, as comissões Maria, João e Paula e João, Paula e Maria são iguais. Não importa a ordem desses elementos. Não altera o resultado. Então, nesse caso, nós vamos aplicar combinações. A combinação de 20 tomado 3 a 3 igual a 20 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 20 menos 3 fatorial. Fazendo as manipulações matemáticas, fazendo os cortes, simplificando ali o 18 por 6, a gente fica com 20 vezes 19 vezes 3, que é igual a 1.140 comissões distintas. E essa é a resposta. Pode-se formar 1.140 comissões distintas. É isso aí. Dessa forma, concluo mais esse vídeo. Aprenda, pratique e evolua.